Sou foda! Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no peito ou no carro, eu, eu sou sinistro. Sou foda, venha com seu marido, foda, esculacho, seu amigo, foda, esculacho, seu querido, foda. Ah, faça lá dor, um cara interessante, esculacho, teu amante, até o teu ficante. Mas, mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou no mundo. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no peito ou no carro, eu, eu sou sinistro. Sou foda, venha com seu marido, foda, esculacho, seu amigo, foda, esculacho, seu querido, foda. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. O cara interessante, esculacho, teu amante, até o teu ficante. Mas, mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou no mundo. Sou foda, esculacho, teu amante, até o teu ficante. Até o teu ficante. Sou foda, depois que a putaria começou no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Sou sinistro, esculacho, teu amante, até o teu ficante. Depois que a putaria começou no mundo. Sou foda.